Oi, oi pessoas! Todo vídeo é um bordão diferente, eu não me decido. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar passando por várias coisas. Eu vou fazer um vídeo tentando ter um glow-up pras outras aulas, porque provavelmente, não é de certeza, de certeza, eu acho. Minhas aulas vão voltar dia 20, presencial, vai ser híbrida, sabe? Online e também vai ter aula presencial, acho que em dois dias. E, assim, eu saí da escola feia, né? Sai um lixo, então preciso voltar pelo menos aceitável. Então, nesse vídeo, vocês vão acompanhar ao longo dos dias eu tendo um glow-upzinho. Eu tô com essa roupa porque eu cheguei da academia faz um tempo, tava lavando meu rosto e, ó, eu vou lavar meu cabelo, porque ele tá sujo. Mas eu vou deixar pra gravar uma reconstrução na próxima vez que eu for lavar meu cabelo. Hoje o foco vai ser minhas sobrancelhas, que eu vou fazer hoje. Inclusive, eu tô enrolando, porque eu devia ter começado esse dia de domicílio, mas eu tava fazendo outras coisas. Ó, gente, minhas sobrancelhas como tá, tá enorme. Já faz quase dois anos que eu não faço. Às vezes eu tiro uns pelinhos assim, só que eu não sei de nada, então eu só cago ela. É, então vai vir uma moça aqui hoje que ela faz sobre a cena de domicílio e ela vai vir oito e meia. Então eu vou correr pro banho, tomar banho, lavar meu cabelo. E oito e meia ela vai vir aqui, quando eu vou comer de novo, porque, né, gente, cheguei da academia, tô com fome, vou comer alguns coisinhos. E é isso, gente. As aulas de vocês já voltaram? Me contem aí que eu quero saber. Bom, vamos lá, né? Gente, eu já tomei banho, são... São sete e quarenta e oito. A moça só vem aqui oito e meia, oito e meia que tá marcado a hora. Aí eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Gente, então, terminei a sobrancelha faz um tempo, ó. Ficou assim. O que vocês acharam? Gente, fazia o maior tempão que eu não fazia, acho que fazia quase dois anos que eu... Sai, mosquito? Fazia quase dois anos que eu não fazia minha sobrancelha. O que vocês acharam? Eu adorei. Também vou cuidar da pele, da unha, mas vai sair em outros dias, porque ainda falta um tempinho pras minhas aulas, então vou fazendo as coisas aos poucos. Gente, então, vou fazer skincare com vocês. Já se passaram alguns dias, gente, que eu fiz minha sobrancelha, ó. Então, assim, vou fazer skincare e pintar minhas unhas com vocês. O cabelo eu vou deixar pra fazer amanhã, que eu levei ontem. Aí amanhã eu vou tentar fazer uma reconstrução. Gente, eu falei no começo do vídeo que eu não tinha certeza se as minhas aulas iam voltar, mas... No dia seguinte, eu acho, saiu um comunicado de que ia voltar sim. Vai voltar dia 21, se não me engano, quinta-feira. E hoje é dia 17, então eu tenho que correr com esse glow-up, gente. Porque, pelo amor de Deus, eu tenho que voltar pelo menos aceitável, entendeu? Tenho que sair do lixo para o aceitável. Aí eu vou fazer skincare. Hoje minha pele já melhorou bastante, mas ainda tá com espinho aqui, ó. Os espinhos, que coisa aqui. Mas tá bem melhor. Eu fiz um spa day, um tempo desse, acho que foi semana passada, de argila verde. Então, semana eu vou usar argila branca, que eu gosto de intercalar. E eu tirei o esmalte, que tava na minha unha, passei base e vou escolher uma cor pra pintar com vocês. Eu vou fazer um vídeo de Arrume-se Comigo pras voltas aulas presenciais. Então, entra aí no canal e procura esse vídeo. Caso já tenha saído, assista, gente, tá? Eu também vou tentar gravar um pouco do meu primeiro dia de aula. Então, vai ter bastante conteúdo sobre voltas aulas presenciais aqui no canal. Vou usar o sabonete que eu sempre uso. Gente, eu uso esse esfoliante aqui da Avon. Uso ele há bastante tempo. Ele foi o único esfoliante que eu usei e tem resenha dele aqui no canal. Se vocês quiserem ver. Enquanto eu seco o meu rosto, vamos conversar. É, portadinho. Vocês estão ansiosos pra voltar às aulas presenciais de vocês? Já voltaram? Acaso, muitos estados voltaram, né? Muitas cidades. O meu tá voltando agora, as escolas públicas. Pra quem não sabe, moram na Paraíba. É, então... Muitos estados até do Nordeste, sim, já voltaram pencas. Aqui tá voltando só agora, as escolas públicas. Na minha escola vai ser dividido em dois grupos, A e B. Aí vai ter gente que vai ficar na segunda e na terça. E tem gente que vai ficar na quinta e na sexta, eu acho. E vai ser das oito horas às onze horas. Minha argila branca já tá pronta aqui. Ó. Já até passei aqui, que eu sou de uma verde. Aí eu vou passar. E quando eu tirar ela, eu vou pintar minhas unhas. Eu vou ainda escolher o esmalte. Passei já. Eu vou deixar cronamentada aqui 20 minutos. Não, 15 minutinhos. Eu não moro a argila branca, igual eu faço com a verde, porque eu tenho preguiça. Então eu só deixo ela secar. Aí agora, enquanto eu passo o tempo, né, passo aqui os minutos, eu vou escolher a cor do esmalte. Gente, vai tá barulho no fundo, mas tem que ignorar, porque aí minha avó tá fazendo a comida. Tem vários esmaltes aqui. Ó. Tem esse aqui, que eu ia pintar da outra vez. Eu achei ele muito bonito. Vou colocar aqui. E vou procurar outros. Uma coisa bem moda, hein? Eu escolhi essas duas opções de esmalte. Esse aqui, rosa, puxar pro vermelho. E esse cinza. Eu nunca pentei nenhum de cinza. Então eu queria muito testar. Mas eu não tenho essas cores, mas eu não sei. Enfim, já tá quase na hora de lavar. Aí, eu não sei. Acho que eu vou fazer uma mamãe mandou pra decidir qual eu vou usar. Gente, tirei a argila. Deu até uma secada nessa espinha, gente. Ai, amo os milagres da argila, entendeu? Ainda tá feio, né? Mas vai melhorar. Eu passei hidratante, protetor solar. Não filmei, né, gente? Porque eu fiz isso e não espadei. Então, pra não ficar repetitivo. Eu fiz uma mamãe mandou e deu esse esmalte aqui. Agora eu vou pintar. E é isso. Ficou assim mesmo. Essas unhas, olha. Eu escolhi não passar glitter. Eu vou deixar assim mesmo. Essa aqui tá quebrada, então ignorem. Aí eu deixei só esse esmalte mesmo aqui. Ele é cinza, né, gente? Aí ficou assim. Mostrar a outra mão. Essas duas unhas aqui quebraram. Mas eu não me importo, não. Gente, então. Olha o estado do meu cabelo. Eu vou tomar banho agora. Aí eu vou lavar o cabelo. E vou fazer uma reconstrução. Linda e afim. Eu vou usar esse shampoo aqui. Da Seda. E vou usar essa máscara da Salon Line. E só tem um restinho, gente. Dá nem pra sair da direita. Só tem um restinho, mas dá. Aí aqui já tem óleo de rícino. Que eu tinha feito a hidratação antes. Aí eu pensava que só ia dar pra uma vez. Só que dá pra outra. Aí eu vou colocar... Vou colocar essa queratina líquida aqui da Gold. Da L. Gold. Eu vou só lavar. Aí eu volto aqui pra passar a máscara com vocês. E eu vou ficar uns 30 minutos. A uma hora com ela. E é sobre isso, entendeu? Mas é isso. Eu vou lavar. E quando eu terminar eu venho aqui com vocês. Pra passar a máscara. Gente, então... Bom, eu já lavei o cabelo. Tá aqui na toalha só pra terminar de dar uma secada pra gente passar a máscara. Vou usar essa que eu já falei. Eu vou colocar... 10... Acho que 10, não. Que tem pouca máscara. Eu vou colocar tipo 6. E já tem óleo de rícino aqui. Eu vou colocar pouco, porque tem pouca máscara. Gente, tem muito pouco. Vou ter que restaurar com... Um creme da Scala. Porque eu só tenho essa máscara de hidratação. O resto é tudo creme da Scala. Que também é de tratamento, né gente? Mas... Enfim. Usei esse creme aqui da Scala. Dona Scala. Gente, eu usei esse hidratante aqui pra pele. Tipo, pra fazer do corpo. Porque a gente tem que ligar da pele do corpo também, né? Não é só da do rosto. E inclusive acabou. Parece que tem, mas tá só ao meu lado, sabe? Inclusive, se alguém quiser me dar, eu aceito. Porque eu ganhei de aniversário isso aqui. Ó, vou deixar até aqui, ó. É Nativa Spa Ameixa. Bom, esse daqui é um estúdio. Acho que vai dar pro meu cabelo. Completei as 10 borrifadas com esse treco aqui. Que mal que eu tô passando porque tinha sobrado hidratante ainda. Eu quis usar tudo. E eu também fiquei escutando música. Ai, gente, muito bom. Sério. Pega essa cola aqui. Você nem está na minha cabeça. Aí eu prendi aqui o prendedor. E vou colocar aqui. Ixi, Maria. Não vai caber nesse meu cabelo só não. Consegui uma maior. Pronto. Amaram a toquinha dela? São 11 e 12. Vou tirar só depois do almoço, gente. Quando eu voltar, eu já vou voltar com o cabelo finalizado e seco. Pra não ter o trabalho de ficar movendo tripé. Tripé. Pra não ter o trabalho de estar movendo tripé pra mostrar eu tirando e tal. Então, eu já vou voltar com o cabelo finalizado e seco. Então, até lá. Tcharam. Gente, meu cabelo ficou assim, ó. Eu já tirei o durinho do creme. Ativei o volume. Eu acho que isso aqui é o máximo de volume que o meu cabelo fez. É porque ele não é volumoso. A reconstrução que eu fiz foi bem boa, gente. Meu cabelo tá... Pelo menos bonito ele tá. Saudável. Então, vou mostrar pra vocês como ficou a finalização. Ficou bem bonito, né, gente? Porque agora meu cabelo tá hidratado. Reconstruído. Gente, atrás ficou assim. Bom, gente. Foi isso. A gente fez várias coisas, né, nesse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra sempre que eu postar vídeo você receber. Também deixa o like aí. Porque assim o YouTube... Vê que você gostou e recomendo o vídeo pra mais pessoas. E também pra eu saber se vocês gostaram. Comente aí se as suas já voltaram. O que tá acontecendo na sua escola. Enfim, comente aí se você gostou do vídeo. E me siga no Instagram. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.